Namastê, eu sou Leandro Castelo Branco, estamos começando aqui uma nova série de vídeos aqui do canal e um deles é essa iniciativa a gente vai chamar 3 minutinhos para mudar completamente o seu dia. E o processo na verdade é muito, muito simples, tudo que você tem a fazer é me acompanhar nas curtas reflexões que a gente vai fazer com pensamentos positivos e visualizações que com certeza vão ter um reflexo no restante do seu dia. Estão preparados? Basta fechar os olhos, recostar, mesmo se você estiver na rua você vai realmente durar só 3 minutinhos, então fecha os olhinhos, deixa o celular no colo, deixa do lado, encosta na cadeira e no seu assento e vamos lá! Para desenvolver o sentimento de gratidão Pense em todas as coisas pelas quais você é grato por ter um corpo saudável ou minimamente funcional lembre-se de que por pior que você se sinta hoje existem pessoas em situações de extrema necessidade algumas pessoas em leitos de hospitais isso porá o seu desconforto em xeque e vai te possibilitar agradecer por ter um corpo saudável agradeça por uma mente funcional e receptiva e por mais bagunçada que você a sinta hoje ela é responsável também por todos os momentos de alegria e de tranquilidade lembre-se das pessoas que te cercam com as quais você pode contar seus amigos familiares agradeça pelos seus bichinhos de estimação que te fazem companhia pense em todas as vitórias tudo aquilo que você fez de bom por você e que te trouxeram até o dia de hoje agradeça pelos obstáculos transpostos e que te ensinaram tanta coisa possibilitando ser a pessoa maravilhosa que você é e mesmo se nesse momento você passa por uma situação muito difícil e se tudo isso nesse momento não te faz sentido só o ato de você procurar alguma coisa para agradecer vai fazer toda a diferença do mundo Aum 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 Amém.